A Apple apresentou nesta terça-feira o iPhone 15. A principal novidade do modelo é a entrada universal conhecida como USB-C. Em um vídeo divulgado pela gigante de tecnologia, quatro versões do smartphone foram apresentadas com telas mais brilhantes, lentes mais sofisticadas e capacidades computacionais mais avançadas, como faz todos os anos. Segundo a Apple, o USB-C se tornou um padrão universalmente aceito e a escolha antecipa em um ano uma lei europeia que obrigava a adoção desta entrada. A inclusão é uma pequena revolução para o ecossistema de produtos e serviços da empresa californiana, que é difícil de integrar com outros sistemas devido às entradas que utilizam tecnologia exclusiva. A União Europeia já havia estabelecido que todos os novos smartphones, tablets e câmeras devem ser compatíveis com cabos de carregamento do tipo a partir do final de 2024. Com isso, o bloco busca reduzir o desperdício e economizar dinheiro dos consumidores. Segundo o site da Apple, o modelo convencional, o iPhone 15, vai ser vendido a partir de R$ 7.299 no Brasil.